Boa tarde, estamos no mar com mais um programa Essência e Prosperidade pra você. Quarta-feira, chuvinha aqui na região, tudo de bom pra gente se organizar, planejar as finanças, planejar o dia, planejar a vida. E é por isso que hoje eu estou com um convidado muito especial pra você debater com a gente, usar nosso WhatsApp, nossos canais no YouTube, deixar seus comentários e fazer suas perguntas, porque hoje o tema é bom, faz parte do dia a dia, é finanças, é planejamento, é organização e também investimentos. Estou aqui com o Rodrigo Marrone hoje, nosso investidor, especialista financeiro na área de milhas também, você vai aprender muito com a gente, você vai aprender a prosperar, porque eu tenho certeza, mais um programa com insights maravilhosos pra você. Nosso colega Wagner hoje estrevente que não pôde estar conosco, mas deixou aqui a cadeira pra uma pessoa maravilhosa te trazer muito conhecimento, que é isso que você precisa no programa Essência e Prosperidade. Boa tarde, seja bem-vindo e nos acompanhe. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Coisa boa te receber, já te entrevistei em outras oportunidades. Uma pessoa muito próspera, diga-se de passagem. Já vou até deixar teu arroba, arroba Rodrigo Marrone lá no Instagram, procura lá que você vai aprender muito sobre a área financeira. Rodrigo, vamos começar então a aquecer na nossa audiência com alguns principais insights do dia a dia hoje sobre por que as pessoas não prosperam financeiramente. E aí depois a gente vai falar sobre essa questão dos investimentos, o quanto que o mercado tem aí proporcionado possibilidades pras pessoas ganharem, cultivarem rendas, rendem e não fazem. O que que acontece? Tá, vamos lá então. Eu acho que um dos principais problemas é que existe uma barreira em falar de dinheiro, né? Parece que não é correto. Sabe, a gente de repente no final de semana se encontra, a gente fala do filho, fala do cachorro, fala do emprego, mas se alguém perguntar algo próximo de quanto tu tem na conta, acaba a conversa, né? Bom, chega, peraí, eu tô indo embora que tá na minha hora. Essa DR não é pra mim. É, não, peraí, agora ficou sensível. Só que o dinheiro, primeiro porque é natural, a gente vive num país, né, que se eu não tiver dinheiro eu vou ter limitações. E segundo que isso pode impulsionar ou não muitas áreas da nossa vida, né? Eu sou alguém que invisto muito em educação, assim, eu compro quatro, cinco livros por mês e às vezes eu não consigo comprar porque eu não tenho dinheiro. Só que se eu não tenho dinheiro eu tenho que parar e olhar, peraí, talvez esse livro é o que vai me ajudar a conseguir um emprego melhor. E aí eu vou reclamar que eu fui demitido, só que lá atrás eu vou ver o momento que eu podia ter comprado um livro e eu não comprei porque eu não tinha cinquenta reais. Escolhas. Só que isso é planejamento, né? Eu costumo dizer assim, e é chato fazer isso, né? Fazer um planejamento financeiro pra muita gente, ah, tem que mexer em planilha, tem que mexer em caderno. Mas eu acho que é uma das áreas da vida mais controláveis. Porque vamos lá, se eu falar de saúde, eu não consigo controlar muita coisa da minha saúde. Não. Não consigo, eu consigo prever, ajudar, mas não sei. Se eu falar em relacionamento, são duas pessoas, cada uma pode pensar de um jeito e tem que, né, torcer que der certo. Só que quando eu falo de dinheiro, é matemática. É o quanto eu pago de luz, de aluguel, de internet. E todos os anos eu tenho os mesmos custos, né? Eu sempre falo isso. Todos os anos eu faço aniversário, todos os anos a minha esposa faz aniversário. Só que se chegar naquele mês e eu falar, meu Deus, eu tô sem dinheiro de novo, eu já sabia um ano que ia acontecer aquele aniversário. Qual é a parte que você não viu, né? Todo ano tem o mesmo aniversário, tem férias, tem Páscoa, tem Dia das Mães agora. Então, assim, se a gente olhar pra isso, a gente vai ver que é previsível eu conseguir me planejar. E no dia a dia, com planejamento, a gente consegue economizar muita coisa. Às vezes não é nem ganhar mais, né? Eu vejo gente que me pergunta, Marrone, eu preciso ganhar mais. Só que se você ganhar mais sem saber o que fazer com o dinheiro, você gasta mais. E aí você, por exemplo, com 15 anos de idade eu fiquei endividado. Eu achava que o limite do banco fazia parte do meu saldo. Vê se não é essa realidade da nossa audiência aí, ó. Vamos começar a fazer as reflexões, a análise. Eu cheguei no extrato, tinha dois valores. Eu disse, bom, eu vou acreditar naquele que é maior, né? E aí eu usei, no segundo mês já não era tão grande. No quinto mês mandaram a mensagem dizendo, ó, você tá devendo aqui. Você, como assim? Não, esse dinheiro não é teu, ele é do banco, mas ele tá aí se você quiser pegar e você nos pagar de volta. E juros, detalhe. Você, opa, tá. Só que depois, bem depois, tendo negócios, eu também fico endividado. Por fluxo de caixa. E isso é muito interessante. A pessoa estar com dívida não quer dizer que ela não tem dinheiro. Quer dizer que ela não tem dinheiro naquele momento. E quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, cartão de crédito, vem esse dia 5. Se você atrasar 5 dias, já acontece um problema enorme na tua vida. E talvez no dia 10, é muito comum, né? Eu costumo falar, principalmente com o homem, né? Eu posso falar aí, talvez, se a audiência se identifique. O homem, quando ele tem dinheiro, ele é uma pessoa. Quando ele não tem dinheiro, ele é outra. Eu vejo muito isso. Acontece comigo. Do dia 5 ao dia 10, sou o queridão, quero pagar tudo pra todo mundo. Do dia 20 ao dia 30, eu não quero ver ninguém. Me deixa aqui no meu casulo. Se mandar mensagem, eu não vou atender. E isso acontece muitas vezes por quê? Porque o fluxo de caixa entra dia 5, tu gasta até o dia 20. Do dia 20 ao dia 30, tu se defende. Só que, às vezes, se tu olhar pra tua rotina, do dia 5 ao dia 10, teve quatro churrascos. E aí, do dia 20 ao dia 30, tu tá indo num... Sabe? Tô comendo aquele requentado lá, porque eu tenho que economizar. Só que isso pode ser planejado, né? Isso que é mais interessante. O que faz as pessoas não planejarem a procrastinação? O que que é? Eu vejo dois problemas, tá? Um é que a gente precisa conversar com o outro. Esse é o maior problema que eu vejo hoje, né? Eu tenho diversos programas ali e a pessoa fala, tá, até onde eu posso ir sozinho? Se você é casado, praticamente nada, né? Olha aí. Porque você vai ter que olhar pro outro e dizer, tá, olha só, você faz aniversário mês que vem. Quanto que a gente vai gastar? Você, sei lá, a gente precisa, né, tem que pagar o material da escola da filha. Quanto que a gente vai gastar? Só que aí eu tenho que sair do meu computador. Muita gente gosta de ficar escondido atrás do computador. E te perguntar. O que que a gente vai fazer? E talvez a tua resposta não vai ser que eu espere e comece um atrito ali. Então eu vou lá e boto qualquer número pra não te perguntar. Então o primeiro ponto do planejamento é que eu preciso conviver com as pessoas. E isso é difícil. A gente pega em momento de pandemia que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa. Muitas vezes a pessoa ficou endividada e não contou pro outro. E aí como é que fica? Eu vou ter que dizer agora que na verdade aquele limite que a gente tinha já não tem mais. Aquele dinheiro que era pra faculdade do filho já não tem mais. Então esse é um grande problema, assim. E o segundo que eu vejo muito é você projetar a tua vida, planejar. Por exemplo, se você sabe que vai trocar de carro ano que vem, você tem duas escolhas. Você começa a guardar dinheiro agora ou quando você chegar lá você vai ter que fazer um financiamento. E talvez você não tenha a mínima ideia de quanto vai estar a taxa quando você chegar lá. E aí você paga dois carros porque você não conseguiu guardar mil reais por mês, só que você sabia que ia trocar de carro. E hoje em dia até telefone é caro, né? Vai trocar de telefone tem que se planejar. Seis meses porque vai um salário no telefone, né? Só que a gente não olha pra isso, né? E essa questão das escolhas, Rodrigo, é... Hoje a gente tá numa indústria de consumo. Então as pessoas elas se deixam envolver às vezes. E por outro lado tem uma corrente do minimalismo, né? Pra tentar reverter isso. É muita demanda, né? Familiar, inclusive, né? Então o filho quer uma coisa, a esposa quer outra, a sociedade pede outra, a escola pede outra. E aí, como é que tu gerencia emocionalmente esse bombardeio? Tem alguma fórmula aí? O que eu acho interessante, tá? Eu comecei falando aqui que o dinheiro é lógica, é planilha. Mas o dinheiro na prática ele é emocional. Tem até um livro que fala isso, né? O dinheiro é emocional. Porque eu posso fazer uma escolha pra economizar 10 reais agora pra vir pra cá com um Uber que eu desço em tal lugar e pego o trem. Nossa, economizei 10 reais. Só que se eu me molhar na volta pra casa, talvez eu fique triste, peço uma pizza e gasto de 100. Que demais! Comum, isso é comum. Chega a ser uma inteligência, né? Existe uma logística, uma inteligência aí que você tem que colocar no cálculo. Sim, porque... O barato pode ser caro. Muito, muito. E só que o que acontece? Existem coisas que eu não posso mexer na minha vida. Talvez é o cafezinho. Talvez é o café da manhã no sábado no posto com o filho. Só que se você for ler um livro de finanças, ele vai dizer muitas vezes, corta o cafezinho. Aí você vai lá e corta exatamente aquilo que te fazia bem. E aí você vai ficar mal-humorado o sábado inteiro, que vai fazer com que você haja errado com as outras coisas. E aí tu procrastina, né? E aí tu não faz mais dinheiro porque tu não tá sendo produtivo, porque tu não tá bem. Sim. Então assim, o dinheiro ele é emocional, falando diretamente, as minhas escolhas são emocionais, mas eu preciso ter uma base lógica, planilha, número, caderno, né? Tem gente que diz, ah, mas eu não entendo de planilha. Não precisa. A melhor coisa é que tem um caderno. Pega um caderno, anota lá o que você ganha, o que você gasta, né? E eu vejo assim, se você não controlar o dinheiro, ele vai te controlar. Isso é fundamental. Que é o exemplo que você deu. Sim. Se eu não sei quanto eu tenho, qualquer coisa me tenta. É. Porque geralmente é o quê? É o tal daquele, né? É o batatinha pra mais um real. É. Eu nem iria no Mac, mas já que eu fui oferecer um refri, eu pago mais cinco. E precisa? Aí mais batata, mais um. Quando vê, eu gastei o dinheiro da semana. Aham. Então assim, eu sei que talvez é chato falar de dinheiro, não é legal, não é confortável, mas o fato de eu encarar o dinheiro faz com que eu possa viver mais tranquilo. Até porque há quem diga que dinheiro é uma energia, né? Muito. Então se você tá numa energia da prosperidade, você cuida disso com saúde. Muito. Porque o dinheiro é tempo, né? Isso é muito interessante, né? Por exemplo, hoje eu tenho treinamentos. A pessoa me paga um valor pra estar comigo. Só que o valor que ela tá me pagando é a menor parte. Porque ela vai demandar tempo dela. Por exemplo, hoje qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende no YouTube. Qualquer coisa. Mas e quantas horas você vai levar pra aprender isso? Ou pra encontrar um método, né? Talvez. Organizar aquilo ali na frente. Muito, muito. 10, 20, 30 horas. Só que talvez você ache alguém que você possa pagar e ele te entrega aquilo em 3 semanas. Você diz, meu Deus. Aqui é a fórmula. Então assim, muitas vezes eu mesmo quero economizar. Exemplo, a gente foi instalar um bebedor lá em casa. Pensei, eu vou instalar, eu não vou pagar 80 reais. Fui lá, furei o cano. Meu Deus. Furei o cano. Saiu, exatamente o que eu tava falando, né? Porado, saiu caro. Aconteceu. E aí? Aí eu quis economizar. Daí já mudou o dia, já mudou o clima. Aconteceu um monte de coisa. Simplesmente por quê? Porque eu tentei economizar. E não foi nem economia. Foi, nossa, eu tô com tempo, eu vou aproveitar. Sim. Só que aí, naquele momento, acabou o meu tempo, gastou mais dinheiro e mudou toda a energia do ambiente porque tinha uma tensão acontecendo. Sim, tensão. Hard, né? Então assim, dinheiro é 100% energia porque é tempo. Sim. Tempo de vida. Sim. Talvez você quer trocar de carro ano que vem e você vai arranjar um segundo emprego. Arranjar um segundo emprego é trabalhar 4 horas a mais e ficar 4 horas a menos com a tua família. Como é que você vai chegar às 10 da noite em casa e vai estar tudo normal? Não vai. Então, antes de decidir, eu preciso pensar o quanto de energia eu quero colocar nisso, né? Isso tudo é inteligência emocional. Já vou voltar nesse tema. Só quero dizer que a audiência já tá participando aqui. Márcia Veiga, nossa querida ouvinte, né? Ou telespectadora. Boa tarde. É isso mesmo. Planejar é importante para o crescimento financeiro. Planejamento. Tentar gastar menos do que se ganha. Também já vamos falar sobre isso. Olha só quanta pauta interessante. Sim, legal. Rodrigo, como é que a gente organiza na nossa mente essa logística, né? Já que tu ensina muito essa questão da saúde financeira. Essa logística é do... Deixa... Não vou economizar aqui. O barato sai caro, né? Como é que eu gerencio isso aí? Porque tem que ter... Realmente tem coisas que a gente não prevê, né? Sim. Como é que... Qual é a tua dica, assim, para poder organizar isso num planejamento? Eu vou fazer um planejamento. E eu já vi muitas lives tuas e eu gostaria que a nossa agência também fosse lá no arroba Rodrigo Marrone escutar. É muito legal. E o Rodrigo fala sempre em planejamento, né? O Rodrigo sempre. E... De longo... Do ano inteiro, né? Essa semana eu acho que o Nenna falou, né? Vai lá e planeja o ano inteiro. Mas como é que eu vou colocar esses detalhes? Como é que eu vou saber, na minha inteligência, que economizar um café pode me trazer mais prejuízo ali na frente? Eu acho que é interessante assim, a gente divide geralmente em quatro quadrantes, tá? Isso é um método para o pessoal. O primeiro é entender aquilo que é fixo na minha vida e que não varia. Aluguel, financiamento, talvez internet. Aquelas coisas que você sabe, que se você colocasse isso 12 meses para frente ficaria igual. Tá. Só que existe aquilo que é fixo, mas é variável. Por exemplo, luz, água. Ou seja, se eu gastar mais, né? Se eu gastar menos eu consigo mexer. Então eu já tenho duas partes aqui. O fixo que eu não posso mexer e o fixo que eu posso mexer. Aí sobra o quê? Aí sobra aquilo que é variável, que daí entra o café, daí entra a pizza. Só que existe aquele variável obrigatório. Que eu sei que eu tenho que fazer. Por exemplo, sei lá, eu vou estudar e eu preciso de um café no intervalo. Eu posso diminuir, levar de casa, mas ainda assim vai ter um café. Só que isso é um variável. Se eu parar de estudar, eu paro de gastar. Ou em um dia eu estou triste e eu não como. E existe aquele variável que é o não previsto. Que depende da minha vida. Só que quando eu protejo as três, sobrou uma só. E aí eu consigo saber quanto que eu tenho. Por exemplo, ela ganha quatro mil. Ela gasta dois mil pra sobreviver. Aluguel, prestação de alguma coisinha ali, pronto. Aqueles dois mil ela não pode mexer. Sobrou dois mil. Com esses dois mil ela vai ter que viver trinta dias. E com isso ela vai conseguir incluir a alimentação, a saída. E eu acho importante deixar essas coisas que você sabe que você merece. Porque eu digo assim, às vezes a gente vai diminuindo as coisas e quando vê não sobra nada. Exato. E eu tive um momento na minha vida que eu troquei carne por frango, frango por salsicha, salsicha por amendoim. E quando vê não tinha mais o que trocar. Só que a gente se acostuma com isso. E aí eu não me sinto merecedor pra ganhar mais dinheiro. E aí vem aquelas crenças de quem ganha dinheiro e coloca fora. Só que eu criei essa crença lá atrás. Quando eu comecei a me sentir bem por estar ganhando pouco. Sabe? E às vezes é muito legal. A família antigamente pelo menos fazia muito isso, né? Minha mãe tava sem dinheiro, mas ela fazia algo lá pra todo mundo ficar bem. Mas hoje a gente não tem esse convívio familiar. Então quando cada um tá sem dinheiro, na verdade cada um vai pra um canto. Cada um se vira com um pode. Antes a gente se reunia e dizia o seguinte, a gente tem vinte reais, o que a gente vai fazer? Hoje não. Hoje cada um pega cinco e sai pra um canto. Daí você decide comprar o chocolate. Eu decido guardar. O outro decide fazer uma aposta tentando ganhar mil. E o outro, coitado, que sobrou cinco que vai pagar a chanta. Então assim, acho que é muito isso. É defender o que você pode e deixar uma variável porque você não controla tudo. Na verdade você não controla quase nada. Só que se você estiver emocionalmente abalado, aí você perdeu o controle do pouco que você controlava. Então acho que é muito isso. Acho que faz bastante sentido pra quem tá acompanhando. Beleza. E agora eu quero fazer a virada aqui. Eu quero fazer o exercício de virada. Vamos supor que eu já consegui me planejar, já entendi as variáveis, já coloquei no papel, já tentei fazer alguns cortes, mas em algum momento da minha vida eu tenho que fazer uma virada. Qual é esse ponto que tu indica que seja essa virada pra mim começar a pensar em investimentos, que eu sei que é uma área que tu gosta muito. Sim. E que todo mundo um dia precisa, justamente nessa ideia de querer prosperar e não viver sempre na escassez, pensar, projetar isso aí, ser merecedor disso. O que é interessante sobre investimento é que eu defino investimento como o seguinte, investimento é trocar um pouquinho do meu presente pra uma grande parte do meu futuro. É muito isso. Você tira hoje R$100, que aplicado por 10 anos vai formar tanto. Só que talvez R$100 hoje seja bastante, mas lá na frente vai ser muito mais. Então a primeira coisa é entender isso. Quando eu entendo isso, eu tenho que saber quanto que eu posso mexer do meu salário ou do meu ganho. Porque quando a gente fala de investimento, só tem uma forma de você perder dinheiro com investimento, que é você mexer no dinheiro antes do que você se combinou. Olha... Isso vai te complicar. Seja pagando um IOF, que é uma taxa de banco, pagando imposto de renda. Só que hoje a gente tem um recurso, até posso deixar pro pessoal, por exemplo, tem as tal das carteiras remuneradas. É um lugar que você deixa o teu dinheiro e aquele dinheiro vai rendendo, mesmo que você precise dele. Por exemplo, o Nubank tem as caixinhas, o 99Pay, que é aquele aplicativo do 99 também tem. Então assim, até eu saber o valor que eu preciso, eu não devo investir. Só que no momento que eu sei, olha, eu ganho 5 e eu vivo com 4. E esse padrão tá na minha vida há 6 meses. Agora virou um padrão. A partir disso sobrou 1.000 pra que eu possa começar a investir. Aí eu preciso pensar numa coisa, eu quero esse retorno quando? E é aqui que o pessoal erra. Porque às vezes a gente vê uma modinha, né? Ah, um amigo meu tá fazendo tal coisa. Esquece teu amigo, ele tá num outro momento. Não, porque meu tio ficou rico fazendo tal coisa. Esquece o teu tio. Pensa na tua realidade. Eu vejo muito isso. Ah, comecei contigo, mas assim, meu tio falou que tá começando um negócio. Cuidado. Aí fica ciscando, trocando e não brota. E aí o que acontece? Dinheiro é que nem sabonete. Quanto mais você mexe, menor ele fica. Isso vale pra todo mundo. Olha, olha isso. Isso vale demais. Quanto mais você mexe, menor ele fica. Porque cada vez que você movimenta o dinheiro, você paga um imposto. Seja o imposto de renda, seja IOF. E aí você foi atrás de um, você ficou com cinquenta. É que nem nota, né? Se você tiver uma nota de cem, você não gasta. Agora pega essa nota de cem e separe em dez notinhas de dez pra você ver. Quando vê já foi duas, quando vê já tem uma. Só que quando você tem cem, você fica, não, eu não vou gastar. Imagina que eu vou pagar três reais num café com uma nota de cem. Não vou. Você guarda. Agora começa a partir ele em dez. Quando vê já é cinco, você tá cheio de moeda no carro. Então assim, é muito isso, tá? É saber o momento de que eu não vou precisar daquele dinheiro. E aí você decidir quando que você quer virar. Porque pra muita gente, foi o meu momento também, eu tive que investir muito em mim antes de poder investir o meu dinheiro. Talvez pra alguém é faculdade, talvez é o inglês, talvez é o mandarim, já que a gente tá se conectando, né? Talvez seja dívidas. Talvez é ligar pra dívida e dizer, olha só, eu quero pagar, como que fica? Entre investir e pagar dívida, o que que é mais saudável? Vai ser muito mais saudável pagar a dívida. Antes de investir. Sim, não tem como comparar. Só que eu vejo assim, infelizmente, o ter investimentos é legal. Sabe? É tipo um celular novo. Não precisa do celular, mas é legal. Tem coisinha nova, é diferente, eu compro capinha, boto película. Então se você falar com a tua família que você pagou a dívida, vão dizer, tá bom, era o seu dever. Agora se você falar que tá investindo... Investidor. Alguém já pergunta, não, mas como assim, sério, nossa, eu também quero entrar nisso aí. Então muitas vezes como a gente tá com uma falta na vida, eu quero chamar a atenção, como é que eu posso chamar a atenção? Vou investir nesse tal de Bitcoin aí que tá na moda. Teve uns três que ficaram ricos, mas teve cinco milhões que perderam o dinheiro, né? Detalhe. É, mas a gente olha porque a gente quer olhar, né? Então é bem melhor pagar a dívida, mas é que pagar a dívida você precisa encarar, né? Eu passei por isso, assim, de tá enrolado com o fluxo e tem que ligar. E dizer assim, eu quero te pagar, eu tenho cem reais, posso começar? E claro que o banco vai te dar uma pressão. Não, porque se não for mil, vou tirar o teu carro, pode tirar o que você quiser. Mas eu tenho cem, se você quiser, você me liga. E gente, o pessoal liga depois. Hoje tem o próprio Serasa, pra quem não sabe, você joga no Google Serasa, tem o site serasa.com.br e ele intermedia as dívidas. Seguidamente vai vir um e-mail pra você dizendo assim, olha, o banco tal quer negociar. E aí você vai lá, tem uma proposta melhor pro que o Serasa intermediou. Então muitas vezes é você encarar a dívida de frente. E por que que acontece? Você olhando pra dívida, talvez você vai descobrir que você vai ter que conseguir um novo emprego. Porque com 50 reais que sobra no mês, você não vai conseguir pagar a dívida. E aí entra Uber, aí entra vender marmita, como eu fiz lá atrás. Já que eu fazia marmita pra mim, eu fazia pra mais 5 pessoas. E aí aquelas 5 pessoas tiravam o custo da minha comida. E aí sobrava 100 reais a mais pro mês pra poder investir. Então o difícil da dívida é que você tem que encarar ela de frente de forma honesta. E aí tu consegue, e quando tu faz o planejamento, o tal do planejamento, tu consegue inclusive identificar isso. Bem, como é que eu posso otimizar minha logística? Sim. Que nem tu disseste, eu tô indo pra algum lugar, agora o pessoal do Blabacar usa muito isso, né? Sim. Deixa eu colocar uma carona aqui, porque aí reduz o custo. Esse dia eu venho da praia, que eu tenho família na praia. E eu vim de Blabacar, e o rapaz disse, ah, eu venho 3 dias por semana pra Porto Alegre, porque eu trabalho em Porto Alegre, então sempre com carona, porque me paga o meu custo da gasolina, então eu tô bem, eu consigo ficar morando longe. Ai, que demais, né? Sim. Então assim, quando você olha, você consegue achar uma solução ou melhor utilização pra quase qualquer coisa, assim. Desde Uber, desde gasolina, por exemplo, com os aplicativos que te dão milhas aí, que é o negócio que eu mais utilizo. Nós já vamos falar, aham. Uber, você ganha milhas também. E aí, querendo ou não, é muito comum isso, tá? Talvez você tava na dúvida, olha, ou eu troco de celular, ou eu viajo em fevereiro. É muito comum, né? Só que talvez por usar o Uber, usar gasolina, usar, você tem milhas pra pagar a viagem. Ah, já vamos falar disso. Ou seja, você não vai gastar pra fazer isso. Exatamente. Só que a gente tem que planejar. Sem planejamento não tem nem como se dar conta, não tem nem como cair fichas pra o que se pode fazer, né? E aí, talvez, você entra lá no cartão, você descobriu que você perdeu 50 mil milhas. E aí, quando você descobre quanto vale 50 mil milhas, aí bate o desespero. É muito comum isso. Deixa eu dar uma olhada, quando você entra lá, você diz, meu Deus. Meu Deus, o que eu fiz? E agora piorou. Olha a audiência aqui, ó. A finança, a finanças é o que mexe com o pessoal, né? Bruno Caetano, muito bom essas dicas. Fernando Alves, tô ligado no programa. A dica pessoal, as dicas pessoais fujam, né? Dos cartões de crédito. Ele tá dizendo aqui, depois você confirma se... Apesar de que pra fazer milhas, eles vão ter cartão de crédito, né? Sim. Já vamos falar sobre isso. Facilita bastante. Mas o Fernando aqui tá recomendando fugir dos cartões. Arno Berti, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Aprender pra economizar. Isso é muito bom. Luciana Braga, essas dicas podem ajudar claramente a sua parte financeira. Cátia Dias, bom tema dessa tarde. Vinícius Vargas, ligado nas dicas. Olha só, muitas dicas. Muito legal. O pessoal já tá pegando aí. Vamos falar de cartão de crédito. Vamos falar de cartão de crédito. Vamos unir isso com as milhas que tu falaste, porque tu é grande especialista em milhas e a gente não pode deixar de aproveitar o teu conhecimento e a tua experiência pra passar pra audiência aí. Porque hoje em dia tudo, pelo que eu te acompanho, tudo que a gente faz dá pra utilizar nas milhas que reverte em produtos, reverte em renda. Então, eu acho bom passar essas orientações aí pro mercado aí. Show. Gente, o que é interessante a gente entender, tá? Pelo menos, e isso é legal porque eu entrei nas milhas por causa do mercado de investimentos, o que quase ninguém fez. Então, quando eu olho pro mercado de investimento, eu entendo que as empresas que mais lucram no Brasil são os bancos. Só que o banco, ele dá uma maquininha de cartão pro lojista e diz pro lojista, se você usar isso aqui, eu te dou crédito. Só que, pra dar certo essa matemática, ele precisa te dar um cartão pra que você use. Só que se fosse melhor você usar dinheiro do que o cartão, você não usaria o cartão. Então, o banco fala com você o seguinte, olha, quando você comprar esse telefone com o cartão, eu vou te dar um seguro roubo, coisa que ninguém sabe que tem. O seu cartão, ele te dá um seguro roubo. Se você comprar o telefone hoje e te roubar em 10 dias, 90% dos cartões tem esse seguro. Olha só. As pessoas não sabem disso. O banco também não faz muita questão de falar. Então, com isso, se acontecer um problema, você tem... Porque senão as pessoas vão querer, eu não quero isso, né? Sim. Ou, às vezes, eles te vendem um seguro. Quando você for comprar lá na Ásia... Ah, sim? Aí tu tem duplo seguro? Tem duplo seguro. Sem saber. Sem saber. Só que esse cartão, ele pode te dar algum benefício. Seja um cashback de 1%. 1%, sei lá, eu gasto 2 mil por mês, vai me dar o quê? 20 reais. 20 vezes 12, vai me dar 240. Eu costumo dizer, eu não lembro até os meus 35 anos, quando que eu fiz uma festa de final de ano que eu gastei 240 reais? Eu não lembro, tá? Ou seja, tem muitas portas que as pessoas deixam de ganhar dinheiro simplesmente porque não sabem das possibilidades. E é muito comum o que acontece. Vamos falar de banco especificamente. Talvez você tenha um cartão de crédito, isso vale pra todo mundo. Se você tem um cartão que você tá com ele há 3 anos, provavelmente ele é o cartão errado pra você. Porque o banco já atualizou a nova regra de cartões dele. E não te atualizou. Você não foi lá. Você não falou... Isso acontece com a internet também, né? Mesma coisa. Quando você liga, elas ficam assim, o plano é muito diferente. Só que aí você poderia ter um cartão melhor que te daria mais benefícios. E você não faz a mínima ideia. É muito comum a pessoa dizer, nossa, meu cartão é esse aqui. Qual é a solução? É migrar e depois voltar? Assim, quando a gente fala de banco, a primeira coisa é relacionamento. Eu sempre gosto de dar uma chance pra aquela pessoa que está comigo. Perfeito. Então eu chego no gerente, pra quem tem banco físico, chega no gerente e diz, olha só. Eu ganho X, eu quero atualizar. Esse é o melhor cartão pra mim? Eu quero ter algum benefício. 90% dos casos, o cartão é errado. E aí ele vai te dar um cartão ou que te dá cashback ou que te dá milhas ou pontos, né? Como é que eu vou saber se meu cartão me dá cashback ou milhas ou nada? Assim, dependendo do banco, você vai ter que falar com o gerente e olhar no aplicativo. Geralmente no aplicativo da Caixa, por exemplo, tem lá pontos. Geralmente vai ser isso aí. O próprio programa... Até porque o banco vende isso. Fique com a gente e ganhe pontos. Ele só não te fala como usar. Mas ele te diz pra você. Até porque depois ele vai querer pegar de volta esses pontos, né? Então o banco, entendendo que o banco que manda no país financeiro, o banco libera cartão que te dá pontos. E esses pontos você pode transformar em milhas pra viajar ou pra vender, como eu ensino na maioria dos casos. Então é bem comum alguém falar, nossa, eu preciso pagar uma dívida, mas eu não sei como. Quando a pessoa me mostra, ela tem 100 mil milhas que vale 1.800 reais. Que ela também sabe que tem. Que ela não sabe que tem. E acumula automático, independente de ela só gerenciar isso ou não. Isso, acumula automático. Porque quando eles dão o cartão pra ela, eles geram os pontos naquele programa do banco. Por exemplo, pra nós, aqui no Sul, nós temos o Banrisul. O Banrisul tem um excelente cartão que gera pontos. Só que se você não olhar lá, ou até mesmo falar com o teu gerente... Porque aconteceu comigo. Eu entrei na faculdade e me deram um cartão universitário. E eu nunca mais troquei. Aí quando eu fui descobrir, eu tinha que estar com outro cartão muito melhor. Só que como eu não falei pro banco que eu deixei de ser universitário, o banco não conseguia me ligar e dizer, olha só, você não é mais universitário, né? Sim. Então você começar por isso aí... E hoje tem os bancos digitais também. Se você... Tipo, por exemplo, um que tá crescendo muito também na moda é o tal do Nubank, né? Isso, o Nubank é um banco bem democrático, mas ele não é o banco pra pontuação. Ele não dá pontuação? Não. Ele é um banco democrático, qualquer pessoa pode ter uma conta. Sim, aham. Mas, por exemplo, de bancos hoje digitais, a gente tem o C6, que é um dos bancos que tem cartão com pontos. Ó, aham. O C6 é um dos melhores, tá? Assim, mais fáceis de conseguir. C6. E você pode abrir agora. Depois da conversa aqui, você vai lá, baixa o C6 e abre. Qualquer cartão dele, inclusive o de débito, pra quem tem medo de cartão, ah, eu tenho medo do cartão, então usa o débito. O débito já vai te dar dinheiro. E o próprio Nubank tem uma coisa legal que o pessoal faz, por exemplo, talvez você tenha medo de usar. Eu, quando me endividei, eu fiquei com medo, né? Sim. A partir de agora eu não quero o limite. Quando eu vi o limite... Eu já tive esse momento da minha vida que eu rasguei, que eu quebrei o cartão de crédito. Isso. Então a gente tem medo. Só que você pode fazer o seguinte, vamos lá, a gente consegue usar a inteligência pra isso. E se eu pegar o meu cartão, passar no crédito, entrar no aplicativo e pagar a fatura antecipada? Eu gerei os pontos por usar o crédito, paguei a fatura antecipada e mostrei pro banco que eu sou um bom cliente. Olha só. Ou seja, eu ganhei isso de duas formas. E aí aumenta o tal do score, o score financeiro. Talvez você queria financiar uma coisa e não foi aprovado, mas não foi aprovado porque você paga tudo no dinheiro. Ah, é? Aí começa outra conversa. Olha só! Então quer dizer que a pessoa rasga o cartão de crédito pra não se endividar, só que aí deixa de elevar o score. Ou ela consegue... Isso, ela não eleva o score e muitas vezes consegue uma taxa de juros mais alta. Ai, meu Deus. Então quer dizer que quando a pessoa não tem todo esse conhecimento, ela ganha de um lado, mas perde do outro. Exatamente. Ela troca. E aí, por que eu vejo assim? Ok, ter medo do cartão, é uma escolha da pessoa, mas o cartão é uma ferramenta que o banco tá pagando pra que você use pra ele. Porque, na verdade, ele não quer ganhar contigo. Se você não pagar a fatura, ele ganha. Ele quer ganhar com o lojista. Claro. E, por exemplo, assim, a gente construiu. Eu tinha o cartão e tinha o dinheiro. Se eu ligasse pra madeireira e falasse, olha, se eu pagar em dinheiro e tem desconto? Geralmente tem. Mas uma madeireira grande, uma multinacional, ela não pode fazer isso. Então você parcela em 10 vezes. Só que aí você deixa o dinheiro lá e quando vira a parcela, você só faz o pagamento com débito. E aí, falando de investimento, uma informação legal pro pessoal. A questão é deixar o dinheiro lá, né? É, tenho medo, né? Ou paguei uma vez só, como eu já vejo. O cara comprou o teu telefone, pagou 5 mil, passei no crédito, caiu a prestação, você vai lá e antecipa. Clica ali em antecipar a fatura. Paguei. Ganhei os pontos por ter comprado com o crédito e antecipei. O grande truque é fazer o dinheiro passar pelo cartão pra poder ganhar pontos. Isso. Precisa passar pelo cartão. Alguns poucos cartões o débito funciona, como o C6, mas não é aconselhado, porque gera muito menos do que o crédito. O crédito sempre gera mais. É sempre melhor. Isso. Porque o crédito tem o risco de você não pagar. Se tem o risco de você não pagar, tem mais chances do banco ganhar. Tem mais chances de ganhar. Beleza. E quais são esses ganhos efetivos pra estimular o pessoal que tá do outro lado aí pra gerenciar? Tudo isso é gestão, né, gente? É gestão financeira. Então, você ir lá, comparar descontos, comparar negociações, comparar formas de pagamento. Às vezes tem pessoas que têm muitos cartões, né, Rodrigo? E aí tem que gerenciar tudo isso, né? Como é que faz, assim, né? Existe alguma dica? Sim, sim. Isso é até interessante. Talvez alguém vai assistir aqui e vai dizer, já sei, vou tirar o final do dia pra pedir cartão. E vai começar a abrir conta. É, vou mandar pedir o cartão depois e eu comparo. Depois eu vejo. Vai dar certo. Só que vamos pensar, o banco tem a Aline que não tem cartão. E a Aline decidiu pedir oito cartões. Ele provavelmente vai olhar a Aline como alguém que precisa de dinheiro. Sim. E aí ele vai baixando o teu score. Porque ele não quer que você faça um financiamento, já que você tá pedindo oito cartões. Então, até mesmo pra pedir cartão, você precisa pedir um. Deixa o banco analisar e vai dizer, ó, negou ou não negou, ok. Aí dá um mês, você vai lá e pede outro. Tá. Porque se eu chegar agora e ligar pra oito amigos pedindo dinheiro e os oito ficarem sabendo, eles vão falar, olha, eu não vou emprestar pra ele porque esse cara tá quebrado. Só que se eu pedir pra um e esse não falar com os outros, depois eu pedir pra outro, pra outro, pra outro, eu consigo. Existe uma intercomunicação. Sim, porque todos consultam o teu CPF e tem o teu histórico lá. E aí é interessante, sempre que o seu CPF é consultado, o teu score pode baixar. Sempre que é consultado. Olha só, então tem que ser com moderação, não pode ser. Inclusive quando as empresas te ligam. A gente consultou o seu CPF, viu que você tem empréstimo, naquele momento o teu score pode baixar. Ai meu Deus. Mas isso não tem como influenciar. Assim, você consegue pedir pra eles não ligar, você consegue registrar, mas só vai alterar se você quiser financiar algo. Eu passei por isso, assim, eu fui financiar e o meu score era muito baixo. Mas por que ele era muito baixo? Porque a minha conta de luz tava no número da minha mãe. O aluguel no número da minha esposa. Ou seja, a pessoa financeiramente não existe no mercado. Não existiu, eu era um índio, entendeu? Pra eles eu era um índio. Só que aí eu disse, peraí, como é que eu vou... Aí eu entrei pra esse conhecimento, como é que eu resolvo isso aqui? Aí eu botei a conta em débito em conta, eu paguei com o cartão e antecipava fatura. Olha só. Então assim, o cartão é uma ferramenta que ela pode te dar dinheiro, ela pode te ajudar, porque é um recurso do banco. E talvez, né, exemplo, o banco te cobrou 20 reais de taxa. Tem gente que vai lá, liga, reclama, passa o dia no banco brigando. Só que o mesmo cartão poderia te devolver 20 reais e você não quer. Ah, esse negócio de milhas é muito complicado. Mas, né, é a falta de conhecimento que faz você perder dinheiro. Toma muito meu tempo, já vamos falar sobre isso, né, o tempo que eu tenho que dedicar pra cuidar da minha saúde financeira, né? Sim. Olha, a audiência continua aqui participando. Jefferson Ferrari, estou ligado no programa. Zuleika Wolf, minha mãe, economista. Olha, é raro ela se manifestar, deu uma boa tarde aqui pro Rodrigo. Boa tarde. Boa. Rodrigo, tu tá nos dando muitos insights, então quer dizer que eu usar o cartão, eu tenho dinheiro de volta, eu posso investir em milhas, eu aumento meu score, lá na frente eu tenho juros melhores, as minhas negociações. São realmente muitas dicas que tu tá trazendo pra nós aqui, né, enquanto mercado, né? Como é que a gente, ok, não podemos sair aí pedindo cartão pra todo mundo, enfim. Tem um primeiro passo que tu indica? Sim, e acho que é bem simples, assim, acho que faz sentido pra todo mundo, e muitos vão se surpreender, tá? Depois o pessoal que você quiser comentar aqui, fazer contato. Depois vai lá nas redes sociais, o Marrone também, manda mensagem, tá tudo certo. Vai lá no Instagram, eu tô ativo diariamente, lá é Rodrigo Marrone Oficial, pode me mandar mensagem lá. Hoje existe os birôs, que são os centralizadores, que hoje nós temos o Serasa, tem vários, Mas é o Serasa e o Boa Vista. A primeira coisa que eu diria é, olha o seu Serasa. Por que que acontece? O Serasa virou um negócio. Então o Serasa pega o teu CPF, chega lá no Santander e fala assim, ó, eu tenho uma menina aqui que não usa cartão, o que que vocês têm pra ela? E aí o Santander coloca lá dentro uma oferta de cartão pra você. Verdade, já vi. Já viu, né? Então, aquele cartão é o mais fácil de aprovar. Porque ele já foi pré-aprovado. Quase como pré-aprovado. Já foi pré-aprovado. Se você, ah, eu vi um cara falando sobre um tal de Black Mastercard, não vai aprovar. Porque você tem que ter todo um relacionamento. E não é só não aprovar, ainda vai baixar o teu score. Porque vai fazer pesquisa. Isso. Então, assim, começa olhando o teu Serasa. Por exemplo, quando eu fui financiar, eu descobri que eu tinha uma dívida. Daí eu fui ver lá, era uma conta de telefone de R$29,00 de 5 anos atrás. Dizem, gente, eu vou pagar isso aqui. Mas eu não sabia, porque era tanto tempo que o banco não fazia. Aí você muda de telefone, muda o chip e tal. Ninguém fica sabendo. Então, começa pelo Serasa. Olha como é que tá lá. O segundo ponto, se você tem medo do cartão, ah, eu tenho medo de ter limite, faz isso de antecipar. Compra tudo em uma vez. Como se fosse débito. Como se fosse débito, você vai lá e antecipa. Vai lá e antecipa. Porque o cartão, ele é uma ferramenta, como qualquer ferramenta. Eu vou te dar um martelo aqui. Talvez você arrume uma parede, mas se der pra uma criança, ela machuca o dedo. Ela continua sendo um martelo. Exatamente. E o cartão de crédito é uma ferramenta que o banco tá te incentivando a usar pra que você ganhe alguma coisa e ele ganhe mais, né? Porque ele tá ganhando de você, né? Ou seja, ele cria algumas regras, né? Ah, se você não gastar mil reais, você paga anuidade. Aí talvez você vai lá e gasta mil reais todo mês, né? Porque senão você vai pagar anuidade. Só que lá no lojista, cada vez que você passa, ele ganha mais 3, 5%. Esse processo de aumentar o Serasa, ele é demorado? Ou quando eu começo a mexer com isso, já é meio que instantâneo? Como é que funciona essa saúde? Pra quem tá parado, é muito rápido. Por exemplo, nem sabia que existia o tal do Serasa. Vai aumentar muito. Aham, te mexe ali. Isso, vai lá, cadastra a tua conta. Vai ser muito rápido. Mas uma pessoa que já tem um score bom, ela vai precisar de outras coisas. Ela vai precisar de outros recursos. Isso, ela precisa ver. Às vezes tem muita conta aberta. Às vezes tem muito cartão que ela não usa. Porque o banco, ele faz o quê? Ele faz uma leitura sua e diz, bom, peraí, essa pessoa é perigosa. Porque ela tem 200 mil de limite. Ou seja, ela vai pedindo pra todo mundo. Isso, ela acha legal, é bonito. Eu tenho, por exemplo, 30 cartões. Mas que eu uso, tenho 3. Porque se eu tiver 30, talvez o banco vai dizer, esse cara aqui é perigoso porque ele tem 400 mil de limite. Se um dia ele for assaltado, ele pega esses cartões aqui, ó. E aí ele vai me dar prejuízo. Então assim, até falando de cartões, como é que eu gerencio? O que é que eu incentivo hoje? Tenha dois cartões. Um pro teu dia a dia. Olha só. Isso é bem interessante. E um pra compras pontuais. Porque o do dia a dia é aquele cartão que você anda com você. E que sinceramente, se você perder, não sabe? Agora, você não vai andar com o cartão do dia a dia com 200 mil de limite. Sim. Porque se perder, você começa... Não, peraí, imagina se... Ah, meu Deus. Isso eu fui roubada. Mas eu acho que eu deixei em tal lugar. Eu vi alguém perto de mim. E não tem aqueles cartões específicos. Por exemplo, eu tenho um que eu uso só pra comprar online. Que eu tenho medo de clonar essas coisas. É legal o quê? Hoje, os bons cartões, eles têm uma geração de cartão online, né? Sim. Que ele gera o código. Isso. Isso é o meu caso, né? Tu vai lá e gera na hora, né? Isso. Isso é super seguro, tá? É a melhor forma. Porque se você brigar lá com alguém, você vai lá e bloqueia aquele cartão. Ele não cobra de novo, tá? Já aconteceu de querer cancelar a revista, a assinatura e não cancelar nunca. Isso. Aí você vai lá e bloqueia o cartão. Exato. Isso facilita bastante. Mas ter dois, assim, facilita por quê? Porque você vai ter um pro dia a dia. Que você vai bater ele no final do mês. Isso é muito interessante, quase ninguém faz isso, né? Olha. Quase ninguém olha pro cartão, deixa eu olhar. Checar a fatura. Porque seguidamente vai ter lá um R$9,90 a mais de um upgrade, não sei o quê que você não pediu. Uma anuidade que você já venceu o primeiro ano e você não sabia. E você consegue ligar. Venceu o contrato e aumentou automaticamente e tu nem se deu conta. E você não vai ver. Quando você for ver, já foi três, quatro meses, né? Sim. E um segundo cartão pra compras específicas. Seja pra comprar no celular. Ou, né, pra quem é casado, um cartão pra família. Isso é legal. E um cartão pessoal de cada um pro seu dia a dia, né? Olha só. E essa bagunça, por exemplo, mental. Tanta oferta de cartões no mercado. Qual que eu vou escolher, Rodrigo? Às vezes eu vou ficar... Se eu for botar tudo na mesa e olhar todas as opções. Meu Deus, eu não posso pedir pra todo mundo. Porque senão meu Serasa baixa. Mas ao mesmo tempo eu tenho que estudar tudo. Quais são as opções pra mim. O que será que fica bom pra mim. E aí eu fico lá naquele limbo, né? Sim, todo dia aparece um novo, né? E isso é muito interessante. Depois que você pesquisar pra quem tá com a gente aqui, vai começar a aparecer oferta. Todo dia alguém... O algoritmo do Google vai ver que tu tá atrás de cartão. Ele vai dizer, pronto, eu vou te ajudar então. Deixa aqui comigo. O que é interessante, tá? Quando a gente fala de cartão. Primeira coisa é entender assim, o seu perfil. Você gosta de sentar na frente de um gerente e conversar? Ou você não quer ir em agência? Primeira coisa. Por exemplo, eu não gosto. Então eu não... Eu excluo... Você é mais do online. Eu sou do online. Eu tenho financiamento, tem coisas lá grandes, mas eu não fico indo lá no banco. Mas minha mãe, por exemplo, gosta. Ela quer ir lá e dizer, meu filho, o que é isso aqui, meu filho? Ela não quer ficar num chat. Por que que acontece? A minha mãe cai num chat, ela fica lá no chat eternamente. Digite um. Ela... Um. Digite dois. E ela... Opa, digitei quatro. Ela xinga, ela grita socorro no chat, ela faz qualquer negócio ali. Então já excluiu o digital, ficou com o físico. Então entenda esse perfil. Sim. O segundo é, qual relacionamento que você já construiu? Gosto de dar um exemplo. Talvez alguém aqui diz, cara, eu tô sem dinheiro. Só que essa pessoa tem mais chance de pedir dinheiro pra mim que ela não me conhece ou pra um amigo? Uhum. Pra um amigo. Porque o amigo sabe o histórico financeiro dela. Sim. Sabe se vai pagar, se dá pra confiar. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada na rede e você acha que essa pessoa aqui eu não sei. Eu não vou arriscar. Sim. Então aproveita o seu histórico. Talvez a tua empresa já recebe por um banco X. Olha. É a melhor coisa. E o teu gerente de contas em geral tem condições de te ajudar nesse sentido. Sim, sim. E ele pode pelo menos te falar qual é o próximo passo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar do próprio C6, tá? Que é um bom banco pra isso, tá? E depois podemos falar do XP como presente pro pessoal, tá? Perfeito. O C6 tem um cartão que ele é bom pra quem gasta até 4 mil. Ah, eu gasto até 4 mil. Então ele já te dá aquele cartão ali. Só que quando você alcançar 4 mil e 1, ele vai te dar um segundo cartão. Vai dizer, ó, aquele teu cartão não é mais bom, esse aqui é melhor. Quando você gastar 8 mil, ele te dá um terceiro cartão. Só que talvez você não gasta, mas você tem um cartão que toda a família usa. Ah, olha só. É como... É como... Você pode pedir 7 adicionais, 8 adicionais. E aí todo mundo usa aquele cartão. Que cai como se fosse na mesma conta. Isso. Ah, eu uso a minha esposa e a minha filhinha tem um. Ótimo. Então vocês estão no nível de gastar 8. Só que quem gasta 8 ganha muito mais pontos do que quem gasta 2. Só que talvez você gasta 2 já há um bom tempo e nunca ficou sabendo disso. Porque o banco não fica te ligando dizendo, ei, olha só, você pode... Não. Quando você entrar lá em cartões, vai ter um novo cartão liberado. Então é muito interessante entender isso. Aproveita o teu relacionamento, se você dá uma dica. E o segundo é, veja qual o próximo nível do cartão que você está. Aproveitar o relacionamento seria quase como conversar sobre se a conta é conjugal, se não é, o quanto que eu gasto no conjugal, o quanto que eu gasto... Isso, e falar com o teu gerente. Olha, hoje eu gasto 3 mil, se o cartão está certo para mim, provavelmente ele vai olhar lá e vai ter um outro liberado. Ok. E aí você pode subir para aquele nível que você vai ganhar mais pontos, mais cashback. Quer ver um exemplo muito legal, uma dica para o pessoal? Hoje existem os principais cartões do Brasil, o Visa e o Master, né? Aham, sim. Tem Elo e tem outros, mas o Visa e o Master são os mais conhecidos. O cartão Master, por exemplo, ele tem um programa chamado Mastercard Surpreenda. Todo cartão tem isso, tá? Tá. É um cartão que você cadastra quando você ganha. Só que esse Mastercard Surpreenda, ele te dá pontos, independente se o teu cartão te dá ponto ou não. É um programa à parte. Só que a ver uma coisa muito legal que pode ajudar alguém nesse final de semana, ou no Dia das Mães, se você usar 15 vezes esse cartão, nesse momento que nós estamos aqui, ele te dá um extra quando você vai, por exemplo, no Outback. Ele te dá aquela cebolinha que o pessoal adora comer de graça. Só porque você pontuou nesse programa. Só que talvez tenha alguém que usa 30 vezes o cartão no mês e nunca ganhou nada. E isso é interessante a gente conversar, porque hoje em dia dinheiro físico é raro, né? Ainda mais com a história do Pixa. Aliás, eu quero te conversar com a gente sobre a história do Pixa, atrelado ao cartão aí, que eu já vi que os cartões estão... Usa o Pixa aqui, usa o... Isso aí eu acho que não sei se é pegadinha ou se não é, agora tu já fala. Mas como é o caminho sem volta, o dinheiro digital, saber lidar, ter inteligência, conhecimento para lidar com todas as opções é fantástico, né? Sim. Rodrigo. Aí que está o grande pulo do gato, né? Mas ao mesmo tempo é muita poluição de informação, porque como todo mundo oferta muitas coisas, é aplicativo. Todo banco tem aplicativo que pontua, que dá para estornar, que dá nas... Até posto de gasolina também, tu abastece, tu te dá ponto e tal, tal. Então as pessoas às vezes têm uma poluição tão visual, tão over de informação, que tu acaba não procrastinando em gerenciar tudo isso por uma questão de tempo mesmo, né? Sim, sim. O que é interessante, eu acho assim, é entender o momento que você está. Porque assim, aquilo que você procura, você acha. Isso é Deus do dão da Bíblia. Olha só. Essa frase eu gosto de dizer. Então se você começar a procurar quais os melhores cartões, você vai começar a olhar para cartão que você não deveria. Porque você ainda está focando em pagar as dívidas. Sim. Só que se você quiser financiar um carro, você precisa ir lá e olhar o teu score. Então eu sempre divido em três níveis, assim. O primeiro nível do cartão... Olha, outra dica importante de ouro aí, pessoal. Isso é bem interessante, tá? Eu falo disso direto no Instagram. Primeiro nível do cartão, para todo mundo que está com a gente aí. Baixar o teu custo de vida. Tá. Tá? Como que ele vai baixar? Por exemplo, nós aqui no Sul, nós temos o Posto Ipiranga, ou o Shellwalks, ou os postos Ali. Todos esses te dão milhas. Todos esses. Pelo aplicativo do Posto. Pelo aplicativo deles. Isso. Tu consegue transferir depois para as milhas. Isso já vai te devolver aí um valorzinho que você usa. Então, primeiro ponto ali. Por exemplo, quem usa Uber pode ganhar milhas também. Só precisa comprar o voucher do Uber por dentro do programa da Gol, que é o tal da Smiles. Olha só. Então você ganha milhas. Olha que interessante. Essas milhas devolvem até 8% do valor do Uber. Aí você pensa quanto que você já usou. Meu Deus. Quem usa mil reais teria ganho 8%. Teria ganhado 80 reais de volta. Aham. 80 reais de volta. Dá quantas viagens de Uber, né? Ou até mesmo aquele cafezinho que você cortou porque você estava com dívida. Exatamente. Então o primeiro nível do cartão é baixar o custo de vida. Aham. O segundo nível é te dar inteligência financeira. Ok. O que seria inteligência financeira? Por exemplo, eu fiz muito isso na minha vida e eu acho que foi o que me ajudou. Por exemplo, quando eu não tinha cartão, não tinha nada, eu tinha que somar 3 mil reais pra comprar um curso. Uhum. E aí passava a mesa e eu seguia com 2,200. Aí passava a mesa 2,500. Só que se eu tenho 2 mil, por exemplo, o curso custa 3, eu compro ele parcelado em 10 de 300. Uhum. E a gente sabe que tem muito conhecimento que ele te coloca num novo nível de emprego. Uhum. Eu vejo o excesso. A pessoa não tem inglês. Mas só o fato de você estar matriculado no inglês já faz com que você consiga novas vagas de emprego. Uhum. A própria faculdade. Uhum. Se você procurar no LinkedIn ali hoje, que é onde tem as vagas, se você tiver matriculado na faculdade, você já abre um monte de vaga pra você. E talvez é uma pessoa que tava em casa sem emprego. Só que ela não tem 5 mil pra pagar a faculdade. Mas ela tem 220. Ou hoje até menos, né? Uhum. E ela passa isso no cartão. E tem grande chance de até o terceiro mês que ela tá na faculdade, ela conseguir um emprego. E isso muda completamente a vida dela. Então eu diria que o segundo nível é usar como inteligência financeira. Não financiar um telefone. Isso eu não vejo muito inteligente. Uhum. Mas financiar alguma coisa que você queria. Talvez um livro. Ah, já que eu vou comprar livro todo mês, por que eu não compro 4 e economizo no frete? Uhum. Ou às vezes tu vai numa loja que acima de 200 reais fica sem frete ou baixa 10% de desconto. Então você já compra há 6 meses, né? Uhum. Ou plano de Netflix, se você pagar anual é mais barato. Por exemplo, eu pago a minha academia anual. Eu pago no cartão. É como se fosse mensal, mas tu conseguiu o desconto do... Eu treino há 20 anos. Eu não vou parar no 21º ano. Olha só. Só que ao invés de eu pagar 120 na academia, eu pago 89. Sim. E aí? Eu tô falando de 30 reais a menos que eu poderia usar pra comprar comida. Sim. Por causa da academia. Sim. Aquele carro que tu sempre faz, multiplica isso no ano. Exato. E assim, vamos lá, vamos falar como empresário. Se você chegar no empreendedor e perguntar pra ele, olha, eu posso pagar só esse mês pra você 29 ou passar em 10 vezes? O que você prefere? O empresário vai pensar, peraí, 29, ok, é bom, mas e se mês que vem essa pessoa parar? Eu prefiro te cobrar 20 e ganhar tudo hoje. E pra você é economia, então todo mundo sai feliz. Então é conversa. Parece que é técnica, mas não é conversa. E principalmente, né? Eu gosto muito de comprar no meu bairro. Eu gosto muito de ajudar a minha cidade. Eu sou totalmente daqui, né? Então chega no teu, lá no pedreiro e pergunta, olha só, te ajuda se eu pagar essa obra em 10 vezes no cartão? Talvez ele vai descobrir que a filha dele tem uma maquininha de cartão que ele passa e já ajuda todo mundo. Pronto. Todo mundo se ajudou com uma ferramenta que o banco te deu. A questão é ter desiminição. É chegar e fazer acontecer a coisa. E muitas vezes é humildade. Porque parece que se eu te perguntar isso eu vou te ofender, né? Sim. Não, Deus, imagina a menina que vai pagar no cartão lá. Eu não vou mais atender ela. Não, pergunta. E você vai ver hoje, todo mundo tem, né? Sim. Eu compro água mineral lá, por exemplo, o cara tem um cartão. Exatamente. Só que talvez se ele tivesse um plano de água que ele me vendesse 10 meses, 30 reais de água eu compraria. Só que não tem. Pra quem é empresário aí fica uma dica. Por exemplo, marmita. Você vai comprar marmita todo dia. E se tivesse um plano anual de marmita? Me ajudaria a me manter na dieta, eu economizaria dinheiro e deixaria o vendedor de marmita mais feliz porque ele teria... Todo mundo ganha, todo mundo lucra. Isso. Isso é a essência, é o gatilho do empreendedorismo. Isso. E assim, falando do programa, pra mim isso é a prosperidade. É o dinheiro que não ficou comigo. É o dinheiro que quando eu ganhei eu passei pra você, você passou pra lá, pra lá, pra lá, todo mundo ganhou. Agora se eu ganho dinheiro e fico com ele guardado porque eu tenho medo, ok. Mas medo e prosperidade não combina. Olha, aí volta aquilo que a gente falou aqui, dinheiro é uma energia, né? Exato. O fluxo de energia. Eu tô com ele segurando porque eu acho que eu vou perder. Só que se eu vou perder, toda a minha família perde. Porque eu poderia estar gerando pra sua, pra sua, contratar a pessoa que limpa e... Que volta depois pra mim, né? Isso. E se a gente for aprofundar, enfim, no fluxo da abundância, mas é nessa linha. É 100% isso, sim. Então ok, se você tem medo do cartão, começa com esse passo, baixa o custo, gera inteligência e o terceiro que seria gerar renda. Que daí entra milhas, daí entra comprar pontuando, que é muito comum, né? Você vai comprar um telefone e você ganha milhas. Então, por exemplo, hoje um iPhone, vamos pegar um iPhone de 4 mil reais, ele te dá uma viagem pro Rio de Janeiro e de volta. Olha só. Um iPhone de 4 mil, não tô falando 14, de 9, tô falando um iPhone de 4. Ele te dá uma viagem e de volta pro Rio de Janeiro. E aí? Só que talvez você decidiu comprar o iPhone e não viajar. Só que o iPhone tinha te dado a viagem. Não é sobre ganhar dinheiro com as milhas. Isso, é sobre fazer a inteligência, né? Da gestão do fluxo financeiro. Quando você vai ver, você diz, pera aí, então, eu não preciso escolher. E eu já fiz isso, né? Eu disse, será que eu compro ou será que eu viajo? O que é mais importante pra minha família? Eu dou um presente pra minha esposa ou a gente viaja? E se eu der o presente e ganhar a viagem? Aí eu mudo o nível, porque eu tô gerando uma renda com o cartão ou com as milhas, né? A questão é que é raro tu ter... Bom, tu faz esse trabalho, né, Marrone, através dos teus cursos, através da tua consultoria, através da tua mentoria. Mas é raro as pessoas se ambientarem com todas essas opções, né? Primeiro, porque o mercado muda muito. E segundo, porque realmente não tem escolas específicas pra isso, pro aproveitamento da inteligência financeira. Sim, e isso é interessante assim. Eu gosto de simplificar as coisas. Você vai ver que eu sempre vou comparar com a vida real. Lá no Instagram, eu respondo todas as perguntas, de preferência em vídeo. Por quê? Porque são pequenas vitórias. Por exemplo, a gente falou aqui, ó. Vai pro Serasa, pede um cartão pro teu banco, usa o Uber lá por dentro do programa de milhas, coloca o teu abastecimento pelo aplicativo. A gente falou de quatro coisas, que se você anotar... Exatamente, anota aí, revisa, volta, volta, volta no programa. E aí depois você vai indo, quando vê, tá faltando pra você só uma pequena parte. Só que se você tá tudo bagunçado, vai continuar bagunçado por um bom tempo. Então começa organizando, talvez vai faltar só uma coisa, ir no gerente e conversar com ele. E eu acho até legal, assim, imagina você como gerente de banco. Aí o teu cliente foi lá e saiu, sem falar com você. Aí um dia você se encontra na rua e fala, pois é, eu saí porque o cartão do banco era ruim. Não, porque não vem falar comigo, né? Pois é, sim, eu tinha o melhor pra você, mas você não me chamou. Exatamente. E aí você perde todo o histórico com o banco, tem que começar a ajuda de novo. Ah, isso também conta? Isso conta, muito, muito, muito. Isso também conta, não é à toa que até hoje o pessoal pergunta, né? Qual é o histórico? Lembra quando tinham cheques, né? Lembra os cheques? O pessoal, na hora de aceitar, há quanto tempo tem aí? Dê, cliente, dê, dê. Sim, total, né? Era importante. E tem banco que é receoso. Receoso não, ele é bravo. Ele não te quer de volta lá, não com a mesma condição. Olha só. Porque você acabou com o relacionamento sem explicar o porquê, né? Ele não aceita. Olha só, tem isso. Tem, tem isso também. Pois é. E essa coisa do Pix que a gente tava falando, né? Como é que tu vê essa tendência do Pix aí, tá? Substituindo o cartão, é saudável, não é? Tá, isso é bem interessante, tá? Saiu uma informação, essa semana agora, há sete dias saiu uma informação, que isso é bem legal pra todo mundo, tá? 39 bilhões de milhas foram perdidas. Por que os Pix? Não, foram perdidas porque as pessoas deixaram expirar. Ai, meu Deus. Tá? 39 bilhões. Só que, anualmente, isso vem baixando. Aí tem duas conversas. As pessoas estão aprendendo a usar o cartão? Não. As pessoas estão ficando endividadas e sem cartão. Buxo. Essa é a verdade que quase ninguém fala. Não, mas diminuiu porque as pessoas aprenderam a usar. Não, diminuiu porque as pessoas ficaram endividadas. Se você olhar aí, dívida do Brasil, tá num nível histórico que nunca teve. Então, eu entendo o quê? As pessoas que estão usando o Pix, elas estão usando muitas vezes porque elas não têm acesso ao cartão. Ah, ok. A maioria é isso. Por exemplo, eu quando eu usei, ou até mesmo o valor, eu não tenho 20 mil no meu cartão ali. Só que se eu quiser comprar um terreno, eu vou ter que dar um jeito de passar um Pix de 20 mil. E aí vai ter limite por dia, eu vou ter que pagar em 4, 5 dias, começa uma série de coisas ali. Sim, o efeito cascata. Isso, assim, o Pix, ele é melhor do que o dinheiro porque ele deixa histórico. Então, o banco talvez vai dizer, olha, a Aline não usa cartão, mas ela faz todo de um Pix. Sim. Então, ela tá sendo pagadora. Ela tá gerando fluxo aqui. Isso aí. Claro que também tem um outro lado que é o quê? Monitoramento. Isso, você tá justificando isso aqui? Pera aí, ela gasta 5 mil e diz que ganha 2? Sim. A Receita Federal. Ainda não, mas logo, logo a Receita vai usar isso em benefício próprio. Vai te perguntar o que que houve aqui. Então, assim, se você ganha desconto usando o Pix, ótimo. E vale perguntar. Eu vendo treinamento, eu perco lá 10% na taxa. Talvez você tenha 500 reais guardado, que é o teu dinheiro de investir em você. Eu tenho um orçamento pra investir em mim. Todos os meses eu tenho que investir em mim. Seja comprando livro ou guardando pra daqui a 5 meses eu ir pra um evento. Comprar um curso, por exemplo. Sim. E isso faz toda a diferença, tá? Porque, assim, a gente tá falando de investimento. Mas nenhum investimento dá mais retorno do que investir em você. Nenhum investimento. Olha, outro insight. O problema tá cheio de insights bons. Porque acontece, o banco diz assim, se você deixar mil reais comigo, eu te dou 1% ao mês. Você diz, tá, vai me dar o quê? 10 reais? Isso. Só que talvez mil reais era o que você compraria o teu treinamento. Às vezes de oratória. Sim, que vai te dar uma alavancagem no teu negócio mesmo, no teu empreendedorismo. Tem muito curso Udemy aí, curso de plataforma digital, que você compra por 29, 49. De Excel, de... E eu já vi isso, né? Nós temos hoje uma empresa, a gente contrata pessoas. Claro. E às vezes a pessoa diz, ah, eu queria muito trabalhar, mas eu não sei mexer em Excel. Ok. Mas não é mais desculpa hoje. Sim. Se eu sei que eu vou mandar o meu currículo pra uma vaga que precisa de Excel, eu fico o final de semana inteiro pesquisando no YouTube. Aham. E eu pelo menos falo pra ela, olha só, eu tô matriculado num curso. Se eu passar, eu vou tá bom já. Só que aí ela diz que não tem 29 reais que ela poderia ter investido nela. Então o PIX eu vejo que é uma tendência porque as pessoas estão ficando endividadas. Mas você não ganha nada usando o PIX. Sim. E com o cartão você ganha. É, o PIX é o dinheiro, é como se fosse o dinheiro, né? É o dinheiro digital. Aham. O que que aconteceu e agora não acontece mais tanto e tem gente que não viu isso acontecer? Antes você conseguia fazer PIX com o cartão. Uhum. Eu pegava o meu cartão de crédito, você recebia na hora o PIX e eu ficava com a dívida no cartão pra pagar no final do mês. Sim. Isso era bom pra mim. E geralmente não ficam juros, né? Isso, mas antes não era porque a taxa de juros era muito baixa. Ok. Hoje a taxa de juros tá muito alta. Então o banco disse, ok, eu faço isso, mas eu vou te cobrar. Sim. E às vezes você fez isso porque você não tinha o dinheiro, né? Ok. Eu não gosto de ficar devendo pra ninguém. Então você precisa dar o pago à empregada, mas eu fico com a dívida. Mas aí ela não vai ser prejudicada pela minha falta de planejamento. Aham. Mas às vezes você tem o dinheiro e você diz, não, eu vou pagar no cartão aqui porque tá mostrando em 12 vezes. E aí você tá, né? Você tá comprando comida parcelada, sendo que mês que vem você vai comprar de novo. E aí começa o problema, né? Ou seja, dívida de consumo parcelada é complicado. Sempre vai ser complicado. Ah, porque você vai consumir de novo, né? Exatamente. Inclusive gasolina cai nessa conta aí. Que eu já vi muitas vezes posto parcelamento. Sim. Tipo, pra que parcelar gasolina se daqui a pouco eu tenho que pagar de novo? Se fosse um consórcio de gasolina, tudo bem. É, exato. Todo mês eu paro 500 e tenho direito aqui. É, exatamente. E como é que... E essa questão de aqui, a tua visão, né? O teu sentimento sobre essa coisa de deixar o CPF lá na hora das compras, né? Isso aumenta o score, baixa o score. É bom, não é? Já ajudou, já ajudou bastante, né? Que nós no Sul temos a nota fiscal gaúcha, né? Já ajudou bastante. E é muito sobre o quê? Sobre o teu objetivo. Tá. Se você quer financiar alguma coisa, faça isso. Por isso que é muito importante, por isso que eu falo em ano. Porque se a pessoa quer financiar algo lá em janeiro, agora ela tem que começar a movimentar isso. Não adianta ela chegar em novembro e começar a registrar o CPF em tudo que não vai adiantar. Então, se você tem um objetivo, vai lá, registra, faz o certinho. Mas se você não tem um objetivo, não muda muito pra você. Se bem que hoje, a partir de um valor, né? Você é obrigado a colocar, né? Sim, é, né? Mas, Rodrigo, as pessoas geralmente têm essa dificuldade de fazer o planejamento, enfim. Justamente porque muitas pessoas não se veem, assim, no futuro, né? Sim. Eu acredito que é aquela coisa do dia a dia de apagar incêndio, né? Deixa eu resolver aqui o de hoje. Que se eu conseguir viver a vida hoje, eu já tô faceira. A vida é curta? É, tipo, tem isso, né? Isso é uma crença, isso é ok, isso tem resultado ali na... Como é que tá a visão? O que a gente pode dizer pras pessoas que não conseguem fazer essa projeção de futuro, assim, por algum motivo? Tá, aqui eu posso falar mais uma frase forte que eu gosto de falar. Deve, deve, deve. E eu vivi isso, tá? E assim, a vida é curta pra quem vive bem. A vida é longa pra quem vive mal. Da onde veio essa frase? A frase é triste, é a história, mas terminou bem, né? Quando a pessoa não tem o que comer, pra ela, um dia inteiro é muito longo, porque ela ficou 20 horas com fome. Essa história é minha, tá? Eu dormia pra não... Porque eu não tinha o que comer, então eu dormia, já que dormia e gastava 4, 5 horas. Quando eu acordasse, já tinha passado 4 horas da minha vida. Então tem que cuidar com isso. A vida é curta pra quem vive bem. Quando você vai viajar sexta-feira e praia, você diz, meu Deus, passou rápido. E no trabalho, quando você tá lá, 5 horas, você diz, tá, vou enrolar mais uns 50 minutinhos e acaba. E aí você vai lá, manda e-mail, quando você olha, 5 e 12, você diz, meu Deus. Ou seja, então isso é interessante. Então a pessoa que acha, né, ah, eu não consigo olhar lá pra frente, é porque ela não quer olhar lá pra frente. Só que lá na frente vai chegar. E vai chegar pior do que hoje. Sempre pior. Sempre. Por que pior? Porque vai acumulando, né? E por exemplo, hoje, hoje, quem tá com a gente tem energia pra mudar a sua vida. Você tem saúde, você tá aqui com a gente. Mas e será que lá na frente você vai ter isso também? Talvez você não vai ter saúde. E aí você vai ter uma dívida financeira e sem saúde. Aconteceu isso no nosso, né, na pandemia. O problema não foi a pandemia. O problema foi que quando veio a pandemia, o casamento tava ruim. Quando veio a pandemia, a pessoa não sabia nem quanto ela ganhava. Eu ajudei muito empresário e muito quem é de varejo. Ele ficava pegando o dinheiro das parcelas, vivendo bem. Quando ele viu que parou de entrar, ele disse, tá, peraí, qual é o meu salário, afinal? Eita. Eita, eu não tenho salário. É. Então é muito importante, assim, você planejar por quê? Porque hoje você tá bem, você tá aqui com a gente. Mas e será que daqui a seis meses você vai estar? Eu tenho 37 anos, eu tô no auge físico. Mas e quando eu tiver 45, será que eu vou estar nesse ritmo que eu tô hoje? Eu acho que não. E talvez eu nem queira, né? Porque eu quero curtir a família. Exatamente, né? Também tem isso. Então, assim, quando você deixa lá pra frente, você não sabe o que vai vir junto com a dívida. Porque a dívida vai vir, né? Você parou de pagar alguma coisa hoje, ele vai aumentando. Juros no Brasil é absurdo, né? Então eu acho que é muito importante, assim, você olhar a sua vida. Eu olho muito isso, assim, talvez alguém tenha filho de 10 anos. Quando teu filho tiver 15, você quer estar vivendo igual hoje? Talvez não. Só que aí você vai ter que fazer alguma coisa que você não tá fazendo hoje. Ai, que tal ponto. Às vezes é um pequeno, um pouquinho, um pequeno movimentinho de nada. Não parece, mas ele vai, no ângulo, né? Ao longo do tempo, ele vai dando uma expansão e tu vai ver lá na frente a diferença de um pequeno movimento que tu fez diferente. Sim. E pode ser o quê? Eu comecei assim. A minha família acordava às 7h, eu comecei a acordar às 5h30. E entre as 5h30 e as 7h, eu comecei a criar um negócio online. Porque se eu pegasse a família e falasse, ó, 8h da noite ninguém me incomoda que eu vou trabalhar, a família já ia começar o quê? Tá vendo? Porque tu não aproveita com a gente. Então, pronto. O que eu posso fazer pra não atrapalhar minha família? O meu caso foi 5h30. Da 5h30 a 7h é o meu novo negócio. É a minha renda. Fazer marmita pra levar pros colegas no trabalho. Só que se eu tivesse 8h da noite, em vez de ficar sentado olhando pra família, eu tô lá fazendo marmita, eles iriam me criticar. Sim. Tá vendo só, ó, tá aí, depois dá errado. E o merecimento, né, de tu não poder estar com a tua família ali naquele momento. E também o oposto, né, também a recompensa de tu entender, ah, eu consigo acordar mais cedo, então isso também é uma injeção de hidralina, porque tu tá dando conta de resolver. E o que que é interessante, aconteceu comigo, hoje o meu treino, que hora é? Às 5h30 da manhã. Ou seja, tu já criou o hábito de ir todo dia. Então, hoje eu não tenho mais a dívida, mas eu treino às 5h30, às 6h30 eu tô lendo, às 7h eu tô fazendo live. Só que se eu tivesse aquela rotina de acordar às 7h lá atrás, não teria live, não teria leitura, não teria, né, o treino. Isso é o que a gente chama de uma vida de alta performance. É, e assim, porque a alta performance começa com a, com a auto-performance. Antes de eu ter alta performance com ela, eu tenho alta performance com o, que é o quê? Que é a, eu... A minha. Isso, antes da minha empresa ter uma alta performance, eu tenho que ter uma alta performance. Sim. E aí você vai ver, você come mal, você dorme mal, porque dívida é muito assim, eu tive, né, tive dívida e eu fiquei doente. Caiu meu cabelo, eu tive alopecia, que é aquela doença, rompiu uma corda vocal. Simplesmente por quê? Por somar. Preocupação. Eu não conseguia ver uma luz. E aí, ao invés de dormir, eu ficava pensando, fazendo cálculo, peraí, se eu fizer isso, aquilo... Só que eu tive que ser humilde, ligar pra cada um e dizer, olha só, quanto que eu te devo? Não sei como eu vou pagar, mas eu tô anotando aqui, quando eu começar eu vou te pagar. Só que só aquele ato já começou a abrir coisas na minha vida. Porque às vezes, o que que... Eu vejo muito isso, falta humildade. Chegar na academia e dizer, olha só, eu acho que eu vou ter que parar. Tem alguma forma de eu pagar menos, treinar menos, eu fazer alguma coisa aqui na academia? Talvez as pessoas dizem, nossa, tem. Tô precisando de uma pessoa pra, sei lá, cortar grama. Ou você chega mais cedo, não sei. É conversa, né? É porque é que aí cai naquela coisa assim, ah, eu tenho que admitir que eu sou devedor, né? Então é quase como, será que não vou entender que eu sou fracassado? Sim. Como é que eu vou passar esse recibo? E o que a gente falou lá no início sobre, a gente falou sobre os tipos, os quadrantes, lembra do financeiro? Lembro, exato. É muito mais fácil ajudar uma pessoa hoje que gasta com festa. Sim. Do que uma pessoa que gasta com financiamento. Porque o financiamento não dá pra mudar. Então, seguidamente, eu pego alguém, que a pessoa, né, eu faço a mentoria individual pra quem quer ir pra um outro nível. Aí tem uma qualidade de vida ali que, ah, isso aqui dá pra cortar só um pouquinho. É muito mais fácil do que a pessoa que tá financiando um carro de 4 mil reais. Sim. Porque ela não consegue ir no banco e dizer o seguinte, ó, vamos, porque o banco vai dizer, ah, você quer baixar a parcela? Ok. Então, aumenta 20 anos. E aumenta o tivo de juros, aumenta o tivo. Muito. Agora, a pessoa que tem o custo mais reduzido, ela pode no final de semana ir pra praia. E é só a gente negociar isso aí. Vamos ficar 3 no final de semana sem sair pra você sair no quarto? Vamos. Então, isso é muito interessante. Tem gente que tá com o que precisa pra mudar a vida, só falta a instrução. Só falta organizar. Só falta organizar. E aí você vai ver que, eu digo que que nem saúde. Se você ficar 30 anos sem fazer qualquer coisa pra você, lá no 31º vai dar um trabalho e talvez nem dê tempo de recuperar. Ai, ai, ai. Agora, com dinheiro é a mesma coisa. Eu, eu até trabalho com um cronômetro, né, quem vê minhas lives vê que eu tenho um cronômetro. Você precisa de 15 minutos por dia pra olhar pro teu dinheiro. Ah, isso é importante. 15 minutos. Gente, todo mundo tem 15 minutos. Eu tenho no banheiro 15 minutos. Você senta lá e fica vegetando lá no telefone assim, ó. Usa esse mesmo tempo olhando pro teu dinheiro. Sim. Que o que é olhar pro teu dinheiro? Vamos falar de inteligência. Por exemplo, talvez você tenha dois cartões e aí entra a dica dos dois cartões. Um cartão que vence dia 5 e um que vence dia 20. E aí talvez hoje é o dia de você sair com aquele cartão que vence dia 20. Porque aí hoje é dia 12 e você vai pagar só no outro mês. Então, isso é inteligência. Aí você vai olhar, peraí, mas tem alguma conta vencendo hoje? Ah, eu preciso pagar alguém em dinheiro? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui. Não, e até coisas mais simples como, por exemplo, trocar geladeira, né? Eu tenho uma... Isso é real. Eu tenho uma amiga que um dia chegou... Uma conta... Cara, tu paga 600 reais de luz? Como? Como? Não tem como. Aí foi ver um ventilador. Um ventilador antigão. Sim. Trocou, caiu pra 200. Tu acreditas? Sim, eu já vi com ar-condicionado, tá? Com geladeira também é muito comum, né? Sim. Às vezes o barato sai caro, tu não quer trocar porque tu não tem dinheiro. Só que tu todo mês... São esses dinheiros invisíveis, né? Ou que tu deixa de... Dinheiro oculto, né? Eu gosto de falar. Dinheiro oculto. Que ou tu não sabe que tu pode pegar, ou tu não sabe que tu tá gastando. E esse é um problema. E até assim, por exemplo... Eu falo muito isso. Vamos fazer o planejamento. Olha pra tua casa. Talvez a tua televisão já tá com uma manchinha preta no campo. Aham. Ela vai estragar daqui a seis meses. Só que daqui a seis meses vai ter IPVA. Isso acontece com carro também, né? Muito. Vai estragar. Deixa... Vai estragar. Vou ficar no torcido aqui. Vamos na fé. Só que ele vai estragar. Você sabe. Só que você não tá reservando o dinheiro pra ele. Sim. Aí quando chegar lá, você vai dizer o quê? Nossa, IPVA e comprar TV. Mas a TV já tava dizendo. Já tinha um cronômetro na TV ali, praticamente. Sim, sim. E aí falando de milhas, você consegue comprar por esses sites que te dão milhas. Ou cashback. Sim. O cashback aí que é o mais simples. Melhos, AMI. Sim. Você ganha 10, 20% de cashback. 20% de cashback numa TV é 500 reais. Sim. 500 reais que você podia usar pra fazer a manutenção do carro. Você entende? Inteligência. Você não vai gastar mais. Você vai gastar nas coisas certas. Eu vivo muito, mas muito melhor do que antes. Mas o meu custo de vida não é mais alto. Só que ele é usado de forma... Por exemplo, roupa. Pra homem isso é muito simples. Eu uso camiseta preta. Gente, eu vou lá e compro 10. Vou no site da Henry, quando tá dando 10 pontos por real. Pronto. Ganhei 30% de volta comprando 10 camisetas. E pra homem isso é muito fácil, né? Pra criança, pra mulher é um pouquinho diferente. Mas sempre tem um pai que você quer dar presente que você podia comprar por um site planejado. Porque se você for no shopping, aí entra o emocional em jogo. E aí entra o emocional. Que nem no supermercado quando você tá com fome. Mais ou menos. Exatamente. E aí entra o emocional em campo. Peraí, o que eu gosto? Mas eu mereço. O dia foi difícil. Meu chefe brigou comigo. Então assim, se você planejar, você deixa menos tempo o teu emocional exposto. E o que eu gosto de dizer? Deixa o teu emocional... Deixa o teu romantismo pro teu relacionamento. Não pro dinheiro. Porque tem gente que é apegada, né? Olha, olha. Eu tô fora de impacto. Isso é muito interessante. Tu quer ser romântico? Seja no teu relacionamento. Não no dinheiro. Porque tem gente que é apegada. Mas eu tô nessa internet faz 20 anos. Eu não vou trocar esse cartãozinho. Eu gosto tanto dele. Muito comum. Mas eu já tô nessa academia. Mas você nem vai. Mas eu gosto tanto lá do José, que é o dono da academia. O José tá me deixando endividado. E se você falar pra ele, ó, José, posso pagar a cada três meses? Você diz, tudo bem, paga. Se vem aqui a cada três meses mesmo. Ou passa um plano pra outra pessoa. Só que o pessoal gosta de ser romântico com o dinheiro. Exatamente. É por aí. Rodrigo, a gente tem mais cinco minutinhos de programa. A editora avisando aqui. Então, eu quero falar contigo sobre padrão de vida. Porque tu tá falando de emoção. Tu tá falando de romance. E o desapego no padrão de vida. Porque, ok, tem algumas pessoas que reduzem a saída pra festa. Tá tudo certo. Mas tem pessoas que têm alguns apegos que... Ou então começam a ganhar dinheiro e aumentam o padrão de vida. E aí, não conseguem juntar. Então, em que momento eu tenho que olhar pro meu futuro? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me enquadrar. Como é que eu faço pra encontrar o meu padrão de vida? Tá. Isso é bem interessante, né? E é realmente um ponto-chave, né? Porque você vai ver uma pessoa que ganha talvez 20 mil e tá endividada. E uma que ganha 4 e não tem dívida. Às vezes até tem dinheiro sobrando, né? Tem dinheiro sobrando. Tem previdência lá pagando pro faculdade do filho. O que é interessante a gente primeiro entender? É se você vive a vida que você, vamos dizer assim, deveria viver. Porque às vezes não, né? Às vezes você tá querendo viver uma vida acima. Às vezes eu vejo gente com um iPhone no ônibus. Eu não consigo entender aquela lógica. Eu olho na parada e digo, não, tem alguma coisa errada ali. Não condizam as duas realidades e precisa, né? Entende? A pessoa tá com celta... E o posto meio verdadeiro, né? Um empresário top, assim, com... Celular quebrado. Celular quebrada, rachada. Sim, e então assim, acho que é interessante. O padrão de vida é o quê? É a vida que você vive porque você gosta e não porque você tá preso. Alguma coisa. Olha, é importante isso. Talvez você diz assim, olha, eu quero viver numa casa bem simplesinha, mas todo final de semana eu viajo. Se eu vou viajar, eu quero ter um carro bom. Ótimo. Mas o teu padrão de vida em casa, ele é pequenininho. Agora, você querer ter os dois pode te complicar. Eu conheço pessoas e eu acho que pelas lives é mais ou menos contigo assim também. Eu tenho conhecidos que tem um carro caindo em pedaço, mas viajam muito, muito. Pra todos os países, pode imaginar. E se estão felizes... Exatamente. Eles estão crescendo o padrão de vida. Então é muito interessante você olhar o quê? O teu padrão de vida é o que você deveria viver pro teu momento? É, eu posso fazer isso. Legal. E ele te faz feliz ou você vive pra não ficar infeliz? É diferente? Olha só, isso é importante. Isso é bem diferente. E como é que eu sei a diferença? É olhar pra dentro. Autoconhecimento. Olhar pra dentro. A gente sempre fala em todos os programas de essência e prosperidade. Sabe? É muito isso. É olhar pra dentro. Peraí, faz sentido isso pra mim? E aí eu vejo, né? Falando de idioma, mas às vezes é o carro. O cara tem um carro que é lindo, que o pai dele gostava e gasta 6km por litro. E ele não quer trocar. E aí vai ver a manutenção, a revenda é horrível. Se ele trocar aquilo ali, ele liberta mais um monte de coisa. E qual é o problema do padrão de vida? É que você precisa envolver a família. Só que se você envolver a família, vamos pensar tipo um joguinho. Funciona. Imagina você chegar pro teu filho e hoje dizer, filho, olha só. Nós vamos ter que desligar todas as luzes da casa, pra que no final do ano a gente vá pro Beto Carreiro. Vamos fazer esse jogo? Ele vai adorar. Ele vai fazer uma tabela, ele vai pintar, ele vai desenhar. Só que você não abre isso pra ele. E aí, ou seja, eu quebrei financeiramente e não contei pra ninguém. E não fui pro Beto Carreiro. E não fui pra lugar nenhum, né? Fiquei bravo ainda. Só que daí as pessoas... Daí eu fico bravo que as pessoas não me ajudam. Mas você abriu o jogo. Você disse, olha só, eu ganhava comissão, não ganhei mais. Sim, eu fui honesto. Envolver a família, porque você vai ver que isso é muito legal. Você falou do exemplo do carro que viaja. Porque assim, você não tem experiências com o carro. Você tem experiências no carro. Exatamente. Por outro lado, eu sou uma. Eu gosto de carro bom, porque eu gosto de viajar. Gosto de estrada. Mas se o carro tivesse parado lá e você não tivesse com quem viajar... Não teria porquê. Eu não quero esse carro, não tenho tempo. Eu vivi momentos da minha vida que eu trabalhava 20 horas. 20 horas mesmo. Quando eu olhava, eu dizia, meu Deus, tem um arroz ali no fogo, na panela. Ele já fazia... Porque eu não conseguia parar pra aquilo ali. Só que você aguenta fazer isso por um período da tua vida. Não dá pra fazer mais. Isso é outra coisa importante, né? Você planejar a intensidade das tuas... Sim. Das tuas investidas, né? De acordo com a tua saúde, de acordo... Sim. E eu gosto de dizer, assim, que é fora do padrão, que o equilíbrio não existe. Ele é alguma ideia que estão vendendo pra nós. Mas não existe equilíbrio. Porque o ser humano, ele tá morrendo. Todos os dias uma célula... Eu nasci perfeito e comecei um cronômetro. Então não existe equilíbrio. Eu sempre tenho que estar correndo mais em alguma área. Só que existem áreas que suportam que você não corra tanto. Por exemplo, relacionamento. Você consegue conversar com o parceiro e diz, olha só. Eu vou ter dois empregos pra gente sair da... Vamos. Mas o dinheiro não suporta que você deixe ele. Eu gosto de dizer, o dinheiro não aceita desaforo. Sim. Ele não aceita. Ele vai te cobrar, ele vai pegar um amigo, ele vai pegar um aliado, ele vai vir com a doença e quando você vê, vem um problemão, assim. Então acho que é muito interessante isso aí, assim. Olhar as áreas que você pode dar uma focada. Igual saúde. Não dá pra deixar a saúde de lado. Quando você olha, você tá com um problema que não vai dar pra resolver. Então, na verdade, em síntese, seria olhar não como um tabu, né? Pro dinheiro. Sim. Porque ele faz parte da tua vida, né? Porque ele faz parte da tua vida. E aí, falando de tabu, olha o que a gente viveu há uns anos atrás com relacionamento. Não se conversava sobre relacionamento. Hoje tem programa de relacionamento, tem podcast de relacionamento. Resolveu muita coisa sobre isso. Não tem aquela conversa chata que o pai tem que ter com o filho com 15, 18 anos. Olha só, vamos falar sobre esse pai. Eu já sei de tudo. Eu já sei de tudo, pai. Fica tranquilo. Eu devo fazer a mesma coisa com o dinheiro. Sim. Dizer pro filho, olha só, você tem 20, você tem 50. Eu não vou te dar esse mês, mas vamos, mês que vem, ir pra aquela praia que você queria ir. Vamos. Então tá, é um combinado nosso. Só que aí eu preciso o quê? Eu preciso ser honesto com o meu filho. Porque senão eu fico escondendo e aí eu quero fazer porque eu fazia. Ou porque o meu sogro, eu acho que ele tá me julgando e quando vê eu crio um problema que eu não dou mais conta de resolver. Desnecessário. E aquilo, um problema que eu criei sozinho eu vou ter que resolver em família. Tá aí. A dica final do canal. Isso é muito interessante, né? Família é tudo, né? É a base, né? É a base. A gente não nasceu pra viver sozinho, pelo menos. Olha só, isso aí. Show. E a ciência e a prosperidade tem que encerrar, não tem como não. Rodrigo, deixa os teus arrobas de novo. Arroba lá no Instagram. Isso é, arroba Rodrigo Marrone Oficial. Pode me chamar lá pra falar do Serasa. Pode chamar falando que veio do programa. Isso, só vim daqui, olhei, tô com uma dúvida aqui que a gente ajuda, tá? Mas eu tenho o YouTube, tenho o Spotify também, mas vai pelo Instagram que lá é o melhor. Lá é onde eu centralizo isso. Lá é onde eu centralizo tudo. Maravilha. Então eu te vejo até a próxima quarta-feira ao vivo com mais um programa Essência e Prosperidade pra você aí crescer no seu desenvolvimento. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.